Sou Caetano Sobrinho, de Belo Horizonte, do restaurante Caí. E vou dar uma dica que, na verdade, não tem muito a ver com cozinha propriamente dita. Nesses tempos de pandemia, com esse negócio de delivery, eu sofri muito com filme de PVC, filme plástico, para embalar as coisas. E uma dica que eu vou dar é para manusear mais fácil. Muita gente tem dificuldade na hora de enrolar, de tirar. Você colocar o filme de PVC 5 minutos no congelador, antes de usar, ele solta, ele fica facinho, você consegue trabalhar ele de uma maneira muito mais fácil e acaba o sofrimento. É uma dica desses tempos de pandemia que funciona bem em casa e que eu acho que vai resolver o problema de muita gente. Espero que vocês gostem. Um abraço!